E aí galera, tudo bem com vocês? Vamos aí para mais um giro de notícias sobre o Cruzeiro com questões importantes que tem movimentado o ambiente do nosso clube. Meu nome é Emerson Araújo, esse é o canal 6x1 e desde o início eu peço para você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito e usar os comentários para deixar a sua opinião sobre cada um dos temas que vamos abordar. Sempre lembrando que esse vídeo é feito com patrocínio do OneFootball, que nessa temporada está transmitindo uma série de campeonatos na Europa com destaque para a Bundesliga, o campeonato alemão. E para assistir todos os jogos do torneio é muito fácil, você só precisa baixar o app pelo link da descrição e ir na aba Jogos, depois na aba Assista. Aí é só escolher o jogo que você quer acompanhar sem precisar incluir cartão de crédito e nem nada. O OneFootball é um aplicativo totalmente gratuito que está disponível tanto para Android quanto para iOS e o link para você baixá-lo está aqui na descrição desse vídeo. O Cruzeiro ficou num empate por 2x2 contra o Vila Nova nesse domingo de manhã, né, acabamos interrompendo aí a sequência de quatro vitórias seguidas e ficou um resultado ali um pouco frustrante, né, porque a atuação do Cruzeiro não foi ruim, a gente criou muitas oportunidades. Teve jogo nesse campeonato, inclusive, que o Cruzeiro criou muito menos e acabou vencendo, né, mas dessa vez a gente pecou mais uma vez na finalização e cometeu alguns erros defensivos graves também que fizeram com que a gente conquistasse apenas um ponto. Com isso, chegamos a 19 pontos e ainda estamos na liderança do Mineiro, mas se o Atlético venceu o jogo a menos que tem para realizar, vai nos tirar da ponta da tabela pelos critérios de desempate. O nosso próximo jogo no estadual é justamente contra o Atlético Mineiro daqui a duas semanas, no domingo, dia 6 de março. Tivéssemos vencido esse jogo de ontem, a gente ia para o clássico contra o Atlético do dia 6, podendo empatar para seguir na liderança do campeonato. E como todo mundo sabe, né, terminar na frente da tabela do Campeonato Mineiro dá vantagem tanto na semifinal quanto numa eventual decisão também. E é interessante que o pessoal que bola a tabela do Campeonato Mineiro está longe de ser muito inteligente, né, porque até agora o Cruzeiro estava jogando toda quarta e domingo e agora vai ter uma janela aí de basicamente 15 dias sem ter nenhum jogo pelo Campeonato Estadual, apenas o jogo da próxima quarta na Copa do Brasil contra o Sergipe. Enfim, não dá para entender muito bem qual a lógica dos caras, né, no início de temporada, no momento que os atletas estão mais propensos à lesão, eles têm que jogar toda hora e depois eles têm uma folga desse tamanho. E acho legal a gente esclarecer uma fake news que está sendo espalhada por muita gente por aí a respeito de uma eventual decisão de Campeonato Mineiro e a transmissão. Gente, independente de quais sejam os times que estiverem na final do Campeonato Mineiro, a Globo vai transmitir a final, tá? Por quê? O mando da decisão, ele é da Federação Mineira. O mando de campo na decisão, que vai ser em jogo único, não é do time que terminar em primeiro, não tem nada a ver com isso. O mando é da Federação. Como a Federação Mineira tem um acordo com a Rede Globo e tem também um acordo com o Portal O Tempo Esportes, o que a gente tem que lembrar? 11 times do Campeonato têm acordo com a Globo. Um clube, que é o Cruzeiro, tem acordo com o Portal O Tempo. Então, como vai ser a transmissão de uma eventual decisão? Se o Cruzeiro não estiver na final, provavelmente vai passar só na Globo. Se o Cruzeiro estiver na final, provavelmente vai passar tanto na Globo quanto no Portal O Tempo Esportes. E eu sei como a nossa torcida gosta de uma teoria da conspiração, até porque a gente constantemente está sendo mesmo prejudicado por arbitragens, pela própria Federação, por tudo isso. Eu entendo numa boa, mas a gente não precisa usar mentiras para alimentar essa situação, tá? A verdade já é suficientemente bizarra nesse contexto aí, né? Especialmente a lógica da Federação Mineira. Marcação de jogo, horário de partida, acontece um monte de coisa ridícula, né? É, inclusive em todo jogo a gente está sendo prejudicado pela arbitragem, mas esse trend que se o Cruzeiro terminar em primeiro, a Globo não vai transmitir a final, isso é mentira. Mas voltando ao jogo, o treinador Paulo Pessolano elogiou particularmente a forma como o time do Cruzeiro rodou a bola para criar as oportunidades. Ele que acabou sendo expulso por reclamar bastante com a arbitragem e não poderá estar no banco no Clássico. Acho que nessa questão da expulsão o Pessolano passou do ponto, tá? Não precisava ter dado aquele xilique todo, a gente entende, a arbitragem é muito ruim, fica amarra no jogo. O goleiro do Vila Nova caiu umas 850 vezes, nem cartão levou. Tudo bem a gente ficar muito puto que isso está acontecendo de forma recorrente. Mas o treinador tem que ter um pouquinho mais de equilíbrio emocional, até para passar um pouco mais de tranquilidade para os atletas, né? E o Pessolano ontem estava uma pilha de nervos, algo que já tinha acontecido em outros jogos, mas ontem ele passou do ponto e o juiz também estava doido para expulsá-lo. E com relação às escolhas que o técnico fez, as experiências, as improvisações, tem muita coisa que eu também não concordo. Mas tem um negócio que eu acho muito importante e é, se tem uma hora para ele experimentar, é no Campeonato Mineiro, né? Se ele tinha alguma dúvida, se o William Oliveira poderia fazer o papel de um zagueiro, caso ele precise, ele experimentou isso num momento adequado para experimentar. Eu não gostei, acho que o William Oliveira é melhor como volante do que como zagueiro. Mas se ele precisava tirar essa dúvida, a única forma dele tirar a dúvida é botando os caras no campo, né? Boa parte das mudanças ali foram para preservar os jogadores fisicamente, o Vagnin, o Edu, cada um deles só jogando 45 minutos. Ele mudou também os laterais em relação àqueles jogadores que a gente imagina que sejam titulares. O próprio João Paulo, que é o meio armador, começou no banco. O Giovani, que deve ser o titular, também entrou só no segundo tempo. Acho que é super válido fazer essas experiências no Campeonato Mineiro e para o jogo da Copa do Brasil. A gente deve ter um esboço de qual é o 11 na cabeça do treinador. Questionado sobre o zagueiro Maicon, o técnico dessa vez deixou claro que não usou o jogador por decisão da diretoria, que estão negociando a permanência do defensor e até que isso seja resolvido, ele não vai ser aproveitado. O Maicon, inclusive, esteve no Independência acompanhando o jogo de ontem, né? E as notícias até o momento são de que o Maicon não quer sair do Cruzeiro, mas que eles estão discutindo uma readequação na parte salarial, porque o salário que o Cruzeiro propôs a ele ainda na época do Alexandre Matos, né? É acima do que a diretoria estaria disposta a gastar. E tem uma coisa, eu não me lembro de em nenhum momento sair notícia que o Maicon fez readequação salarial, como saiu, por exemplo, o caso do zagueiro Sidney, né? Que aparentemente não ia ficar, depois acabou acertando. No caso do Maicon, desde o início, ele simplesmente se apresentou. Eu acho que não tinham chamado ele para conversar até então e agora isso está acontecendo. E a minha torcida, como já falei em outra oportunidade, é para que cheguem a um acordo financeiro e o Maicon siga no Cruzeiro, porque tecnicamente é o nosso melhor zagueiro, na minha opinião, e é um cara que tem um espírito de liderança que também está fazendo falta. E em outras partidas que a gente jogou, né? Teve partida ruim aí do Matheus Silva, teve partida ruim do Brock, teve partida ruim, mais de uma partida ruim do Oliveira, né? Eu acho que o Maicon foi o zagueiro que mais deu segurança para a gente até agora. E o outro zagueiro que tem essa expectativa de ser uma referência técnica, que é o Sidney, ele causa uma incógnita por outro problema. É uma questão física, né? Tanto que desde a época de Betis, toda temporada ele tinha algumas lesões musculares e já teve uma nesse início aqui no Cruzeiro também. Inclusive, o Cruzeiro já divulgou a lista dos relacionados para o jogo da Copa do Brasil na quarta contra o Sergipe e o Maicon mais uma vez está de fora. O Matheus Silva, que ficou fora dos relacionados nas duas últimas partidas, volta a ser opção. Outra ausência notável é a do volante Adriano. E até o momento que eu estou fechando esse vídeo, não saiu uma explicação do porquê que o Adriano não vai viajar, tá? Se é algum problema físico, se foi escolha técnica do treinador, se tem a ver com a parte financeira, né? Às vezes ele está com alguma proposta, às vezes estão com dificuldade para fechar a renovação de contrato. Isso não foi revelado, mas eu acho que tecnicamente não faz sentido o Adriano não ser relacionado para a partida, porque ele não vinha fazendo jogos particularmente ruins. Ele ficou no banco de reservas na partida de ontem, então acredito que fisicamente está bem. E o treinador levou apenas 21 jogadores dessa vez, né? Normalmente leva 22 ou 23 entre os relacionados, então espaço para ele tinha. Quem viaja e está feliz da vida é o Vitor Roque. Ele marcou contra o Vila Nova seu primeiro gol como profissional, ainda com 16 anos, e foi até elogiado pelo Ronaldo. Melhor que isso é que ele teve uma bela atuação, jogando como um ponta pela direita e fazendo um trabalho tático muito bom, inclusive no momento defensivo. Que o Roque tem talento e sabe fazer gol, todo mundo que acompanhou ele jogando na base já viu isso de forma muito clara. É um moleque que realmente sabe jogar bola. E por isso que eu acho que a gente tem que destacar, é mais esse momento sem bola, essa dedicação para ele na parte defensiva, essa disposição de querer aprender, porque outros jogadores que apareceram também com muito talento acabaram ficando pelo caminho e ainda não vingaram no profissional, porque não tem essa disposição, né? A gente pode citar até como exemplo o próprio Vinícius Popó, que hoje mudou de clube e tudo mais, mas era um cara muito, digamos assim, acomodado, né? Eu sou um atacante, tentavam escalar ele fora de posição, ele não rendia bem. Por mais que tenha talento, gente, para você virar no futebol profissional, você precisa ter algo mais. E isso não é uma comparação, mas apenas para dar um exemplo, tá? De um outro jogador muito importante do futebol mundial que fez um caminho parecido com esse. O Benzema. Quem acompanhou o Benzema iniciando a carreira lá no Lyon, deve se lembrar que ele, naquele início, nas primeiras temporadas, o time tinha o Fred e tinha o John Caru, dois centroavantes ali mais consagrados, disputando a vaga de camisa 9. Apareceu o Benzema na base. O lugar que dava para ele jogar é como ponta. E as primeiras temporadas dele foram assim, jogando como atacante pelo lado do campo, até que ele foi evoluindo, os outros jogadores também tiveram queda de rendimento, lesões foram saindo, o Benzema virou camisa 9 do Lyon e um grande jogador que depois foi para o Real Madrid e está lá até hoje jogando para cacete. Eu não estou dizendo que o Victor Roque é o Benzema que tem o mesmo talento, mas existe aí uma similaridade nessa questão. Você é um centroavante, mas o lugar que tem para entrar no time é como ponta, porque o Edu está muito bem no comando de ataque. Então joga como ponta, aprende, evolui o seu jogo, que mais para frente ele pode virar o camisa 9 do Cruzeiro. E o belo gol marcado pelo Edu fez o camisa 99 alcançar a artilharia do Campeonato Mineiro com 5 gols, empatado com o João Diogo da Caldense. O cabeça de filtro de barro lamentou o empate, mas ressaltou o bom trabalho feito pelo Vila Nova, que esteve muito bem organizado. E de fato o time de Nova Lima fez o que tinha que fazer, marcou muito, saiu no contra-ataque, e incomodou bastante o Cruzeiro. É um time muito bem treinado pelo Bruno Pivete, que inclusive deixou o clube após o jogo contra o Cruzeiro. É um técnico que constantemente nos enfrenta na Série B e é um cara que tem boas ideias. Mas acho que o Cruzeiro está precisando melhorar nesse aspecto da finalização. É claro que a gente tem que melhorar em tudo. Defensivamente também nós demos muito espaço para o adversário, que chegou com relativa facilidade ao gol do Rafael. Mas na parte ofensiva o Cruzeiro precisa ser um pouco mais fatal. O Edu tem feito a parte dele, tem marcado muitos gols, mas os outros atacantes do time têm falhado muito nesse ponto aí. Os meias também. A gente sempre está tendo aí umas 5 chances boas de fazer o gol e está parando em goleiro ou na má pontaria. Temos que melhorar isso aí. E para fechar, só pontuar um fato inusitado. O Sérgio Santos Rodrigues, que ainda é presidente do Cruzeiro, embora ninguém se lembre mais dele, curtiu uma postagem da CBF exaltando o título da Supercopa conquistado pelo nosso rival local. Posteriormente o Sérgio foi à mesma rede social, dizendo que não foi ele que curtiu, que foi um dos filhos que tem acesso à mesma rede social, blá, 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 né? O famoso não fui eu, estava doidão, foi meu cachorro que fez isso, né? Meu cachorro comeu meu trabalho. Essas desculpas que a gente está acostumado a ver. E é só lembrar qual foi o ataque de moralismo ano passado, quando aconteceu uma coisa muito parecida com o nosso amigo Vitor Laik, né? Que fez até naquela oportunidade, foram duas vezes, curtidas em publicações exaltando vitórias do rival Atlético Mineiro. E eu acho que isso é um vacilo, isso não pode acontecer, mas assim, se tinha gente indignada querendo que um jogador fosse mandado embora, imagina o que você tem que fazer quando é o presidente. Mas a primeira coisa que me passou pela cabeça ao ver essa notícia foi de que o Sérgio realmente curtiu a publicação deliberadamente para que pudesse virar notícia e para alguém lembrasse que ele existe, né? Porque é um cara que desde que aconteceu essa migração para a SAF, que o Ronaldo chegou, parece que o Sérgio realmente não apita em nada, ninguém lembra dele. É um cara que teve oportunidade de fazer a diferença positivamente na história do Cruzeiro e não fez nada, né? Ele contou tanta mentira, inventou tanta história que ele perdeu totalmente a credibilidade e eu acho que ele estava desesperado para, sei lá, né? Aparecer uma notinha dele no Globo Esporte, no Super Esportes, em algum lugar e aparentemente ele conseguiu. Foi isso que aconteceu? Não tenho a menor ideia e nunca saberemos, né? Mas pelo perfil do Sérgio, né? A forma como ele sempre mostrou desesperadamente querer aparecer e o jeito que ele caiu no ostracismo, se isso tiver acontecido, sinceramente, não vai me surpreender. E eu encerro esse vídeo por aqui. Se você gostou, eu peço que deixe o like, se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito e use os comentários para deixar sua opinião sobre cada um dos assuntos abordados. Muito obrigado por acompanhar, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho